Mais uma música nova, hoje vai ser 80% coisa nova, hein? Vamos lá? Essa vai dar o que falar, hein? Pipoco! Pipoco! No carnaval vocês vão vir. Se liga no Pida! Você fica me olhando, vira, me conspirando Eu já não tô gostando, já tô me empilhando Você fica me olhando, vira, me conspirando Eu já não tô gostando, já tô me empilhando Já que sou o rei da favela, eu pego o recado dela Esse teu jeito me empilha e você já tá na mira Você já tá na mira, você já tá na mira O cagoete atrasalado, porque tua ponta ia E você já tá na mira, o cagoete atrasalado O bicho pega aqui, ó Capoco, capoco, côco Só vale se for no vôo Sam Golden Você fica me olhando, fica me conspirando Eu já tô me empilhando Você fica me olhando, fica me conspirando Eu já tô me empilhando Já que sou o rei da favela, eu trago o recado dela Esse teu jeito me empilha e você já tá na minha Você já tá na minha O cago é te atrasar lá, porque tá puta aí assim Você já tá na minha O cago é te atrasar lá, porque tá puta aí assim Bacopo, bacopo, coco, sobe ali se for no cão Bacopo, bacopo, coco Vem pra ovo, vem pra ovo Bacopo, bacopo, coco, sobe ali se for no cão Bacopo, bacopo, coco Vem pra ovo, vem pra ovo Bacopo, bacopo, coco, sobe Vem pra ovo, vem pra ovo Vem pra ovo, vem pra ovo Bacopo, bacopo, coco, sobe ali se for no cão Bacopo, bacopo, suí Bacopo, 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 sóbe ali se for no cão Bacopo, bacopo, bacopo Nossa, muito bom Obrigado.